É pessoal, talvez essa seja a última oportunidade de comprar produtos abaixo de 50 dólares com isenção do Imposto Federal. Se você não está entendendo nada, eu vou te explicar. É que na última terça-feira a Câmara dos Deputados aprovou o fim da isenção de produtos abaixo de 50 dólares. Até então, no Remessa Conforme, só pagávamos o Imposto Estadual, o ICMS, que na teoria era 17%, mas na prática chegava a 20%, 21%. E agora, se aprovar no Senado e depois também o Presidente aprovar, nós vamos ter 20% mais esse ICMS, que no total pode passar de 40% em produtos abaixo de 50 dólares. E sim, é um absurdo, mas essa é a nossa realidade. Mas agora, vamos falar de coisa boa. Está rolando uma super promoção lá no AliExpress, Choice Day, mais Dia dos Namorados. E quem tem acompanhado os últimos vídeos aqui no canal de promoção do AliExpress sabe que tem promoção de verdade. Porque além de bons preços, temos cupons de desconto e temos vários cupons de desconto. Para você ficar ligado em todos esses benefícios, eu vou deixar algumas coisas aí na descrição, vários produtos, inclusive o produto do vídeo aí, do título, eu já vou chegar nele. Mas para você ficar por dentro de tudo, você tem que fazer parte do nosso canal de ofertas no Telegram. Agora também criei um canal lá no WhatsApp, só que no Telegram ainda tem mais engajamento lá, tem mais comentários, você consegue interagir mais com as pessoas, tirar dúvidas, né? Eu também estou sempre lá ajudando vocês com as dúvidas. Mas se de tudo você não quiser usar o Telegram, pode entrar aí também no canal do WhatsApp, vai estar tudo na descrição para vocês. Bom, está aqui, esse é o canal de ofertas no Telegram. No momento eu só estou visualizando, então não vai dar para ver os comentários, vários, mas sempre tem comentários aqui nas publicações, todo dia a gente está publicando ofertas em tecnologia. A grande promoção é essa aí, né? Campanha de hoje-te-day, mais dia dos namorados. Os cupons estão aqui, ó, junho 20 ou amor20, você consegue 20 reais de desconto, aí 150, compras acima de 150. E aí vai, ó, cupom de 30, 60, 100, 270 e 400. Esse aqui de 400 é bom para comprar aqueles produtos com estoque no Brasil, né? Produtos mais caros. E aí a promoção começou hoje, né? A partir de meia-noite e um. Esse horário, ele está certo, ó. 3 e 17 da manhã que eu estou gravando esse vídeo. Porque eu fui acompanhando os preços e já peguei o BS5000. Esse lançamento aí da Xiaomi que saiu por 208. Está saindo, né? Por 208 e 14, usando moedas, né? Que você consegue resgatar no aplicativo do AliExpress e também o cupom de 30 reais. Recentemente eu até publiquei esse lançamento no canal de ofertas, na aba comunidade. E como ele estava acima de 50 dólares, estava ficando mais de 600 reais o preço dele. E aí ele caiu e usando o cupom ainda 280 e 14. Pressão, pressão. E a gente já vai ver, né? Tudo que ele oferece. Só que eu preciso mostrar pra vocês outras coisas que eu publiquei aqui também, ó. No grupo de ofertas. Tem projetor, esse projetor aí, o HY300, está fazendo o maior sucesso. Saindo por 1653 com moedas e cupom de desconto. Olha aí, uma plaquinha de 2.5 gigabits por segundo. Pro seu PC saindo por 46,61. Aqui você tem que comprar um pouco mais pra chegar nos 99 e pegar o frete grátis do Choice, né? Olha o BE3600 aí também, que tem um design semelhante ao BE5000, só que temos algumas diferenças que eu já vou comentar. Saindo por 221,15 também. Preço excelente, galera. Mais um roteador Wi-Fi 7. Olha aí, evolução do HY300. Outro projetorzinho aí saindo com preço muito legal. Menos de 250 reais. Placa de 10 gigabits. Eu publiquei isso aqui porque eu comprei uma, tá? Eu sei que poucas pessoas vão animar a comprar aí uma placa de 10 gigabits por segundo, mas as coisas estão evoluindo. E esse ano aí, talvez eu pegue um roteador Wi-Fi 7 com porto de 10 giga pra testar. E eu já quero ter, né, uma plaquinha aqui. Quero ter um hardware pra acompanhar. Mas também tá com preço muito bom. Olha aí, um mini PC saindo por 321 reais e 42 centavos. Óbvio que não dá pra esperar tanto de um produto assim, mas é um mini PC, galera. Pra poder colocar aí um monitor, teclado, mouse e usar. 6 de RAM. Tem armazenamento interno aí de 128 giga. Prusco basicão do dia a dia pra sua loja, sua empresa, cara. Pode ser que ele atenda. Então dá uma olhada aí depois, ó. Tem um switch aí também bem baratinho. Porque esse switch tem portas de 2.5 e portas também SFP Plus. Você pode usar ali, né, adaptador pra fibra de 10 giga, inclusive. Muito massa. O Poco F6 tá aí também. Fiz vídeo recentemente, né. Com preço melhor do que quando eu publiquei o vídeo. Porque agora dá pra usar o cupom de 400 reais. Estoque no Brasil. Essas foram só algumas ofertas que eu publiquei agora de madrugada. E durante todo dia, sábado, final de semana, a gente vai tá publicando mais coisas. Por isso que você tem que entrar, beleza? Agora vamos falar da estrela desse vídeo, né. Que é o BS5000. O novo lançamento Wi-Fi 7 da Xiaomi. Eu estou aqui no site chinês. E pra quem ainda não conhece esses roteadores Xiaomi versão chinesa. Fique tranquilo que pra configurar é bem fácil. Eu tenho vários vídeos no canal ensinando e também vou publicar um vídeo depois do BS5000. O aplicativo Mi Home, que é o oficial da Xiaomi, fica em português. E alterando as configurações do sistema web no navegador de internet. É só usar o tradutor como eu fiz aqui no site. Então basicamente ele tem esse design aqui. Já fiz uns três vídeos dele aqui. Todo mundo que comprou aí por minha indicação só tem elogios. Todo mundo me agradece. Porque realmente, pelo preço que ele custa, entrega um desempenho excelente. Já traz tecnologia Wi-Fi 7. Não é um roteador 100% Wi-Fi 7. Falta algumas funções aqui que a sétima geração do Wi-Fi trouxe. Mas ele tem aqui o MLO, que é o Multilink Operation. Que é uma das principais tecnologias. E o Multi-RU. Uma porta de 2.5 e 3 portas Gigabit. Depois assistam os vídeos que eu já fiz sobre ele. Agora deixa ele no cantinho aqui. E vamos olhar o BS5000. Que tem uma antena a mais. Olha aí, bonitão também. Mesmo design, mesmo acabamento, mesma construção vai ser um pouco maior. Vou traduzir aqui para o português, vai ficar um pouco estranho. Mas vai dar para entender. Então tá, ó. Rede inteligente, Wi-Fi 7. Ah, eu já expliquei aqui, galera. Em vários vídeos, né. Que lá na China não foi liberado 6 GHz. Por isso que não temos 6 GHz aqui, nem canais em 320 MHz. Ok. Velocidade teórica, 5000 Mbps. Enquanto aqui, 3600 Mbps. Então, esse novo lançamento tá uma categoria acima. Tem essa tecnologia aqui, ó. X-Range 2.0. Que, de acordo com a Xiaomi, reduz a latência e melhora a cobertura. Ok. A agregação de frequência dupla, que é o MLO. Ele agrega duas bandas de rede, né. 2.4 ou 5 GHz. Chipset de 6 nanômetros. E aqui temos uma diferença, que agora o chipset é da MediaTek. Aqui é Qualcomm Quad-Core no BS5000. MediaTek Dual-Core. Também vai ter a porta de 2.5 Gbps. Porta One. E todas as portas LAN são Gbps. E a Xiaomi fala que elas podem fazer agregação. Todas elas dá pra fazer agregação. Você unir duas pra conseguir maior velocidade na sua rede local. Em um NAS que tenha duas portas, por exemplo. O FDMA. Nada de novidade aqui. O Wi-Fi 6. Os roteadores Wi-Fi 6 já entregavam isso. Ligação inteligente. Malha. Ou seja, rede mesh. A aceleração de jogos não funciona aqui no Brasil. E Firewall, né. Evolução da velocidade da luz. Marketing aqui é massa, né. As fotos legais pra caramba. Protocolo de alta velocidade. Aí, ó. A máxima teórica é 5.011 Mbps. Novamente cita o MLO. Que é uma incrível tecnologia. Mas vale ressaltar que os dispositivos clientes pra usar essas tecnologias Wi-Fi 7 também tem que suportar o Wi-Fi 7. Então, ele fala aqui, né. De 139% aí de aceleração. Novamente cita o OFDMA. O OFDMA, juntamente com o MIMO, ele vai entregar parcelas de pacotes para vários clientes ao mesmo tempo. Aí temos uma diferença aqui também. Que ele faz MIMO 3 por 3. Enquanto aqui é 2 por 2. Ou seja, são 3 fluxos espaciais para atender os clientes com a mesma qualidade. E ao mesmo tempo. Então, quanto maior for isso, né. Por exemplo, faz MIMO 4 por 4. 8 por 8. Os roteadores topo de linha, o Wi-Fi 7. Consegue atender múltiplos clientes. Mais clientes ao mesmo tempo ainda mantendo a qualidade. Então, nisso ele já supera o BE3600. E também na questão da velocidade teórica. Até 5.011 Mbps. E aqui não. 3.600 Mbps. O 4K QAM, que é mais uma tecnologia do Wi-Fi 7. Para empacotar mais bits em cada transmissão. Mas a Xiaomi já entregava isso também em alguns modelos Wi-Fi 6, né. Olha aí, cobertura poderosa. O pessoal está me perguntando. E aí, Max? Será que ele vai bater de frente com a X6000? Vamos ver. Eu já comprei o meu. Já garanti o meu. Quando chegar, eu posso fazer os testes e comparar para vocês. E vale lembrar que em alguns casos a Agência Nacional de Telecomunicações tem barrado produtos assim. Não é a maioria. Eu mesmo já comprei. Passou direto. Muitos que acompanham aqui o canal também estão comprando e passando. Mas tem aqueles que tem a infelicidade de ter o roteador barrado. Aí, nesses casos, tem que esperar ser devolvido para a China. E então pedir um reembolso lá no AliExpress. Eu recomendo que faça essa compra com cartão de crédito. Porque se de tudo, de tudo, tiver muita dificuldade de pegar esse reembolso lá no AliExpress, você vai recorrer ao banco do seu cartão. Quem recebeu roteadores aí recentemente, comenta no vídeo para ajudar outras pessoas. E também, quem teve esse problema aí, deixa o seu comentário. Assim, a gente vai conseguir entender melhor como que está essa situação. Eu arrisquei, já fiz meu pedido. Não perdi tempo porque não sei até quando esses cupons vão durar. Já importei a X3000T, BE3600 e todos chegaram numa boa. Estou confiante que esse aqui também vai passar direto. E aqui ele está falando mais do chipset. Que aparentemente é um excelente chipset aí também da MediaTek. Alto desempenho de 6 nanômetros e tem menor consumo de energia. Operação mais estável, suporta mais dispositivos conectados. E sinais fortes cobrem uma área residencial maior. Aí, a questão da tecnologia X-Range 2.0. Produz sinais reais na ponta dos dedos. A tradução não fica legal, né? Mas, basicamente, ele combina aí um método de codificação inteligente exclusivo da MediaTek, que aumenta a capacidade de análise de sinal na banda de 5 GHz em 4 vezes. E aumenta a distância efetiva de cobertura em 4.5 metros. Ó, interessante, galera. Então, assim, parece que teremos muito alcance aqui também, hein? Porque, se eu não me engano, o AX3000T também é MediaTek. Deixa eu confirmar. É isso mesmo, ó. É um dual-core de 1.3 GHz. E aqui, é um chipset de 12 nanômetros. Enquanto no BS5000, 6 nanômetros. Olha a evolução aí, pessoal. A latência do jogo reduzida. Cara, eu tô bastante ansioso e curioso pra ver o desempenho desse carinha aqui, hein? Um amplificador de sinal de 5 vias. Vai ser um roteador ideal aí pra sua casa inteligente. E, claro, a rede mesh. Ela suporta até 10 dispositivos, até 10 roteadores que você pode usar pra formar a sua rede mesh. E, com certeza, ele será compatível com todos os roteadores AX e BE da Xiaomi e Redmi. Porque não faz sentido ela lançar um que não seja compatível, né? Todos os lançamentos aí, até hoje que eu testei, são compatíveis sim. Então, se você tem aí um AX3000, um AX6000, um AX5400, BE7000, BE3600, enfim. Eu acredito que ele será compatível sim. Só se realmente for algo à parte. Mas aí, assim que chegar, eu posso confirmar pra vocês. É como eu expliquei. Não faz sentido a Xiaomi fazer isso. Algumas funções aí da parte de segurança, controle dos pais. Formação de feixe detecta, automaticamente aloca... Ah tá, esse aqui seria o Beamform IPv6, BSS Color, que otimiza a sua rede pra evitar interferência. Conexão inteligente, pra colocar apenas um nome de rede pras duas bandas. E o WPA3. Bom, aqui a Xiaomi cita agora todos os testes que foram feitos. Algumas dicas pra você usar melhor aí o seu equipamento. E a gente tem ainda aqui a página de especificações. Aí aqui a gente vai ver sim as velocidades das bandas separadas, ó. 688 Mbps em 2.4 GHz. Ele faz MIMO 2x2. E em 5 GHz, ele faz MIMO 3x3. Tem 160 MHz de largura de canal. Ih, pode chegar... O que eu posso fazer por você? Nossa, meu Deus do céu, mano. Olha aqui, olha aqui, galera. Cheguei a arrepiar aqui, velho. Na moral, não sei se vocês conseguiram ver. Olha isso. Do nada. A Siri começou a falar ali. Coração acelerou, velho. 3 e 40 da manhã. Você tá doido? Então vamos lá. Em 5 GHz, ele faz MIMO 3x3. Tem os canais em 160 MHz. Os canais DFS. E pode chegar a velocidade teórica de até 4.323 Mbps. São 5 antenas, Wi-Fi de alto ganho. Dissipação de calor natural, ok. As portas a gente já comentou. E é isso. Vai citar aqui mais algumas informações. O tamanho tá aqui, né? Pra quem tem curiosidade, ó. São 22 centímetros, 0.08. E é isso. Pra quem queria aí os meus comentários sobre o roteador. Aparentemente vai ser mais uma boa opção pra comprar. Como sempre, a Xiaomi aí tem lançado bons roteadores. Com preços acessíveis pra gente importar. Que pena, né? Que tudo indica que daqui uns dias já vai começar aí mais taxas. Então por isso que eu já aproveitei pra comprar o meu. Já comprei outras coisas também. E recomendo vocês aproveitarem, né? Porque como eu disse no início. Pode ser a última vez que vamos comprar produtos abaixo de 50 dólares. Pagando apenas o ICMS. Acima de 50 dólares, você já sabe que pra importar um produto é 92%. E daqui uns dias se passar pelo Senado. For aprovado pelo Senado. E o presidente também aprovar. Aí vai ser mais de 40% em compras abaixo de 50 dólares. É triste e revoltante. Aí só pra finalizar, eu deixei mais alguns produtos abertos aqui. Que eu vou deixar na descrição. E a gente tem lá também no grupo de ofertas, ó. Essa maquininha aqui de aparar pelos do corpo. Dá pra aparar barba e pelos aonde você quiser. Eu uso aí no dia a dia. Muito boa. Tem uma marca aqui no Brasil que usa o mesmo modelo. Só troca aqui a logozinha e cobra 300 reais na maquininha. Eu tô usando, ela vai sair aí, ó, por um pouco mais de 60 reais. Tomada inteligente, ó. Se você comprar, por exemplo, duas. Sai por volta de 35 cada uma. Tem o pack com 3, 4. Preço muito legal. Esse carregador aqui, essa base de carregamento, funciona lindamente, galera. Eu uso todo dia. Não tem nenhuma marca específica. Eu comprei porque eu vi, ó. Tem mais de 10 mil vendidos. Muitas avaliações. E realmente funciona bem demais. Se você tem iPhone, Apple Watch, né, e um fone de ouvido sem fio, que recarrega também sem fio, vale muito a pena. Mesmo se você não tem o fone, mas você tem o iPhone Apple Watch, cara, sensacional isso aqui. Deixa do lado da cabeceira da cama e funciona bem demais. E vai sair por menos de 100 reais, tá? E tem muitos outros produtos, né? Eu só citei alguns aqui nesse vídeo. Mas se você tá querendo aí comprar peça pro seu PC Gamer, aumentar os dispositivos de casa inteligente, Rede Wi-Fi, você sabe que aqui no canal você encontra de tudo, né? Tudo que você pode importar. Tanto de roteador, placa de rede, adaptadores. E também outras coisas, como eu citei aí. Você pode usar os links na descrição, pegar lá no canal de ofertas. Enfim, use os nossos links, ajude o canal. Você não paga nada a mais por isso. E só ganha, né? Porque você fica por dentro ali das promoções e dos cupons. Mas e aí, o que você acha disso tudo que eu falei aqui, né? Dessa nova taxa, do roteador, dos outros produtos. Deixa aí o seu comentário. Vamos engajar esse vídeo. Eu vou responder vocês. Se ainda tiverem dúvidas. Se tiver curtido esse vídeo, não esqueça do like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E me acompanhar mais de perto também lá no Instagram. Obrigado por assistir. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.